Na antífona de entrada da missa de hoje nós lemos, vinde as águas. Nós temos lembrado sempre que a quaresma é o tempo por excelência de preparação para o batismo, ou no caso dos que já são batizados, para renová-lo. As águas trazem vida, nós temos necessidade da água para tudo. Nosso próprio corpo é constituído em grande parte de água. Sem ela nós não podemos viver. Jesus se apresenta como a água viva, a única que pode saciar a sede mais profunda do nosso coração. A que o teu coração mais aspira? Por trás dos teus maiores desejos há uma sede insaciável, de amor e felicidade que só Deus pode preencher. Onde tens buscado saciar as tuas sedes? O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração, quero saibamos ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. O profeta Ezequiel, na primeira leitura da missa de hoje, narra a sua visão da água que brota do templo. Perto da fonte, ela forma um pequeno córrego, mas vai se transformando em um rio caudaloso que leva vida a toda parte. Na piscina de Betesda, cujo nome significa lugar da misericórdia, Jesus no evangelho de hoje cura um homem que estava enfermo há 38 anos. Nós gostamos sempre de lembrar que o número 38 aparece só duas vezes na Bíblia. Uma é nessa passagem da cura de um homem que após 38 anos de enfermidade, sem contar com a ajuda de ninguém, já tinha perdido a esperança. A outra é no segundo capítulo do livro do Deuteronômio. Essa segunda passagem fala que após 38 anos de caminhão do povo de Deus no deserto rumo à terra prometida, praticamente toda a geração que tinha saído do Egito tinha morrido. Que esperança havia ainda de ver cumpridas as promessas de Deus? Pois é exatamente quando tudo parece perdido que a esperança renasce e prorrompe a graça do Senhor como um rio impetuoso que renova as nossas vidas. Deixe-se alcançar hoje, meu irmão, minha irmã, por Jesus, água viva que prorrompe em tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.